A gente começa a edição de hoje falando sobre o transporte coletivo em Prudente. É que depois de adiar por duas vezes a licitação que contrataria a empresa de transporte para prestar o serviço de forma definitiva na cidade, a prefeitura segue ainda sem um prazo definido para a publicação do edital. Reclamação recorrente sobre o transporte coletivo em Prudente são dos atrasos nos horários, segundo os passageiros. Tem que organizar mais um pouco, né? E cumprir os horários. Está bem bagunçado, moço. Atrasada também está a publicação do edital de licitação para a contratação definitiva de uma empresa para operar o sistema na cidade. O prazo foi adiado por duas vezes, conforme programado pelo próprio executivo e passou do fim de junho para a primeira quinzena de julho. E agora, em agosto, ainda não há nada definido. O atraso foi justificado, segundo o executivo, porque o documento licitatório está sendo analisado por várias secretarias, principalmente a pasta de finanças para avaliar os custos operacionais do novo sistema que será implantado. Enquanto a definição não sai, sobra a expectativa por parte da população. Ela, tipo, mudou os horários, está confuso um pouco, você entendeu? E, tipo assim, para mim que pega ônibus cedo, mudou os horários, eu chego atrasado na escola e, tipo assim, eu pretendo que melhora, né? A Secretaria de Mobilidade explicou ainda que a parte operacional e técnica do documento estão prontas, aguardando, portanto, o resultado das novas avaliações. Uma prévia do edital traz adequações nos custos operacionais que serão orçados por quilômetro rodado, exigência de frota com 90 ônibus e 9 reservas e contrato de 10 anos, com prorrogação por igual período, conforme interesse público. A CEMOB informou ainda que o adiamento nos prazos não interfere no serviço, já que existe contrato emergencial com a Sunsetur até dezembro.